Os dois seriados que a gente mais ama, Chaves e Chapolin, chegaram no Brasil há 40 anos, em agosto de 1984. E ainda se lembra? Porém, eu sempre falo que os episódios foram gravados na década de 70. Então, por que eles não vieram pro Brasil logo depois de serem gravados? Pela causa, razão e circunstância de que vai lá se saber. Já te digo que você vai se surpreender muito e vai entender direitinho essa história e por que demorou tanto pra Chaves e Chapolin chegar no Brasil. Então, se prepare para descobrir qual é o maior inimigo da Princesa Isabel e vem com a gente. Nosso ponto de partida é 1973, porque naquele ano, Chaves e Chapolin garantem seus próprios espaços na grade de programação da TV mexicana e daí pra frente foi um sucesso. Este é o programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. E o primeiríssimo país a contar com Chaves na programação, depois do México, é claro, foi a Nicarágua. A gente não consegue cravar uma data certinha pra falar quando começou Chaves e Chapolin por lá e tal, mas a gente estima 73 ou 74. E até mesmo nessa entrevista do X-Spirito, ele fala mais a respeito de outros países que já tinham Chaves e Chapolin em suas programações. Renan, mas teve Chaves nos Estados Unidos? Teve Chaves nos Estados Unidos. Mas assim, verdade seja dita, não foi aquela coisa que se diga Minha nossa, que sucesso que Chaves e Chapolin tiveram nos Estados Unidos? Não, porque sequer foram traduzidos e dublados pro inglês. O que acontece é que nos Estados Unidos tem uma comunidade latina muito grande, então o pessoal passava esses programas principalmente para esse público. Ah, agora eu já posso compreender. E essa abrangência levou o elenco muito longe. Em novembro de 74, eles desembarcaram na Nicarágua, em 75 chegaram em El Salvador e em 77 protagonizam emblemáticas apresentações no Chile. Deu pra sacar a magnitude do trabalho dessa galera, né? Chile, Nicarágua, El Salvador, Guatemala e o que todos esses países têm em comum? Todos são países de língua hispânica. E aí a gente já chega na primeira barreira que Chaves e Chapolin tiveram no Brasil. O idioma. Se os episódios passassem aqui, teriam que ser traduzidos e dublados. O que financeiramente pode ser um ótimo negócio ou um péssimo negócio. E como o Brasil estava naquela época... Uma droga! Na TV Lisão, a gente tinha Recorto, Pi, Bandeirantes, TVS e quem já dominava o mercado lá naquela época, a Globo. A gente tá falando da emissora que foi a primeira a exibir novelas em cores e eu acredito que também foi a primeira a comercializá-las para outros países. Em 72, a novela Irmãos Coragem, de Janete Clare, foi reapresentada no México com outros atores. Em 75, o pessoal do México faz uma nova dublagem de O Bem Amado e ganha uma exibição na Televisa. E vale dizer também que em 73, o Moacir Franco se apresentou no programa Sempre en Domingo, do Raul Velasco, em uma edição especial gravada na TV Tupi. Sim, é o mesmo Raul Velasco dessa cena. Bem, até logo. E na época, o ator Paulo Gracindo, que interpretava o protagonista Odorico Paraguaçu, chegou a receber um prêmio da Teleguia, aquela com todos os programas da TV Lisão. Ou seja, vendo esse cenário setentista, a gente percebe que artistas e produções brasileiras tinham prestígio e carinho lá no México. E a gente associa muito a imagem da Televisa aqui no Brasil somente ao SBT por conta de Chaves, Chapolin, novelas mexicanas. Mas não, essa primeira relação foi estabelecida e o Brasil teve espaço lá no México, principalmente por conta de Globo e Televisa estarem sempre próximas. Mas o contrário que seriam os mexicanos terem espaço aqui no Brasil, não acontecia. Em uma entrevista à Folha, em 2011, o Boni, que durante muitos anos foi o manda-chuva da Globo, foi perguntado O que você acha de programas como Chaves? Ele respondeu Eu não teria na Globo, mas pensando bem, não acho que os Trapalhões sejam diferentes. E essa frase diz muito, porque os Trapalhões foi um grande sucesso na Globo. Então, pensa bem, eu não teria Chaves. Não é exatamente o que a Globo imagina. Mas ao mesmo tempo Trapalhões também não, e ao mesmo tempo deu certo. É uma frase curta e muito sensata, que diz muita coisa. Agora, já que eu falei de comédia, tem um outro cara que é uma lenda da televisão. Sabe quem é? Tom Cavalcante. Meu parceiro, como já diria em Todo Mundo, odeia o Cris, meu brother. Tá, talvez eu tenha exagerado um pouco. Mas eu tenho muita alegria em contar aqui nesse vídeo que eu fiz parte da equipe que desenvolveu perguntas e eu também escrevi os roteiros do programa Acerte ou Caia, que é o novo game show da Record e marca também a volta do Tom Cavalcante à emissora. Se liga. Fala, meu amigo Renan Garcia. Seu parceiro Tom Cavalcante. Parceiro, porque você escreveu perguntas para o novo game show da Record, que eu estou apresentando, Acerte ou Caia. Eu queria convidar você, junto com todos os seus seguidores, a espalhar essa bela notícia desse game show de perguntas e respostas que está empolgante, está muito dinâmico e você com seu canal no YouTube vai nos ajudar e muito. Espalha aí, Renan. Beijo. Muito legal, né? O programa Té Demais estreou ontem e todo domingo, às 14 horas, tem novos episódios. Ah, e deixa eu falar, isso aqui não é uma publi, não. Eu só estou orgulhoso desse trabalho, que foi bem puxado e muito gratificante. Maior alegria estar por ali. Então, assista que está muito bom. Todo domingo, hein? Mas voltando ao nosso assunto, a gente não tem certeza absoluta se a Televisa ofereceu chaves à Globo na época em que estavam sempre trocando figurinhas. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas o mais provável é quem sabe. Eu já vi por aí o Carlos Villagran falando que chaves foi oferecido à Globo, a Globo negou e depois que o SBT fez muito sucesso com o Chaves, a Globo inventou a história de que o avião teria caído com os atores e matado todo mundo. Mas essa versão, como a gente já mostrou em outros vídeos aqui do canal, não tem muita sustentação sendo da Globo. Assim, não tem nada que diz que foi a Globo que lançou essa notícia por aí. Muito pelo contrário. Tem muito mais relação com outras pessoas que não tem nada a ver com o meio televisivo. Então, só pra não passar uma informação que a gente não tem total apuração, é importante dizer, tem quem fale que sim, tem quem fale que não. E em 19 de janeiro de 81, o Silvio Santos, que já era dono da TVS, inaugura o SBT. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, pra quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu, Silvio Santos. Com sessão entregue ao empresário, chega a hora de montar a programação. E o apelo infantil tava bombando nos anos 80, como a gente sabe. E então, temos ele, o Bozo. Sempre vindo, eu e vocês. Eu sou o palhaço de todos vocês. E também tínhamos um monte de enlatados, que era uma boa oportunidade para apresentar programas mexicanos ao público brasileiro. E então, se a gente pegar o nosso ponto de partida lá de 73, a gente tá falando que a primeira oportunidade que Chaves teve de passar no Brasil foi em 81. Oito anos de atraso. E mesmo assim, não chegou de imediato. Mas que droga! Dois meses depois da inauguração dessa nova TVS, vamos chamar assim, o Silvio manda um de seus homens de confiança lá para o México. Seu cunhado, Rubens Pássaro, irmão de Elisa Bravanel, que na emissora desempenhava a função de assessor, foi o escolhido. E o intuito dessa viagem era de fazer o Rubens entender lá na Televisa como eles conseguiam produzir até oito novelas simultaneamente. Aprendendo tudo, ele traria esse conhecimento para o Brasil. E em uma entrevista que o Rubens concedeu ao Fórum Chaves, ele conta que no meio desse processo, o Silvio passa a mão no telefone, liga para ele e rola uma conversa importante. Aí ele fala, olha Rubinho, eu assisti uns cinco minutos de um programa chamado El Chavo. E assiste aí, vê o que você acha. E ele até detalha um encontro muito bacana que rolou. O senhor pediu para procurar, aí eu fui lá, bati lá, deixei o endereço dele e fui lá falar com o Bolanhas. Aí tal, tomamos café, conversamos e batemos papo lá de tudo, contei o que era o SBT, pô, ele ficou, gostou, legal que vocês gostaram. Só que os direitos estão com a Televisa, não estão comigo. Você tem que falar com a área internacional. E isso por si só já desmistifica aquela história que contam por aí de que Chaves e Chapolin chegaram no Brasil por acidente e uma caixa de papelão com umas fitinhas jogadas no meio de várias outras novelas. O Silvio realmente comprava novela, mas não tinha nada a ver, foi independente. Seguindo as orientações do Silvio, o Rubens compra algumas poucas fitas, só para fazer um teste, umas quatro. Aí ele volta para o Brasil, sabendo que precisaria dublar aquele material, ou melhor, primeiro traduzir, depois dublar. E aí sim, o pessoal ia ver se aquilo era legal ou não. A primeira decisão foi mudar o nome do protagonista de El Chavo para Chaves, por uma simples questão de sincronia labial, sem perder muito da identidade também. Por mais que Chavo signifique garoto, menino, moleque, qualquer coisa assim, ficaria com movimentos labiais muito diferentes, então ficaria muito feio na dublagem. Então Chaves acabou sendo a melhor alternativa. Já El Chapulim Colorado se torna, no começo, polegar vermelho. E até não sei muito porquê. O último vídeo que a gente fez fala exatamente sobre isso, fala das primeiras dublagens, polegar vermelho, vermelhinho, aquela coisa toda, o link está aqui no card. E ele tinha um CH enorme no peito, né? Fazer o quê? Polegar! Polegar! Vermelhinho! Vermelhinho! E aqui vai uma grande ironia do destino. Por mais que a dublagem brasileira seja reconhecida como uma das melhores do mundo, por mais que a dublagem de Chaves seja muito cultuada, todo mundo adora, aquela coisa toda, não foi bem essa percepção que a galera teve com esses primeiros episódios dublados. Até porque o pessoal fez aquelas vozinhas mais fininhas para as crianças, é tudo ainda quase irreconhecível hoje em dia. Toda vez que eu falo com você, eu termino falando bobagem. Só gosto amassada com farinha. Ainda não era o padrão de dublagem que conhecemos. No caso de Chaves, era um curtiço pobre, as situações eram bem teatrais, era uma produção com uma cara mais antiga. Então todo mundo achou uma bela porcaria. Todos reprovaram e, na boa, faz sentido. Pensa só, deixa o coração de fã de lado. Esquece que você conhece e ama Chaves e Chapolin. A gente está falando de uma TV que na época estava começando, precisando cativar o público. E aí chega aquilo, com adultos fantasiados de crianças, uma produção com uma cara de coisa mais velha. É compreensível que a galera tenha torcido o nariz, principalmente porque, provavelmente, eles não entenderam todas as nuances do texto do Chavesperito, toda a genialidade que tinha por trás. Se você estivesse lá 40 e poucos anos atrás, provavelmente teria pensado a mesma coisa. Eu teria, não vou mentir. Provavelmente teria me arrependido depois? Pois, com certeza, né? Porque outra emissora podia comprar, se o sucesso que foi, porque a gente sabe o quanto Chaves e Chapolin são brilhantes. Mas é só isso. Acho que faz sentido. A gente consegue entender por que isso aconteceu. Ou será que a sua reação seria diferente daquela que a galera teve? Acho que não. Então, vamos logo para a palavra-chave, porque eu quero saber. Na sua opinião, mesmo sendo fã, esquece o lado do fã só por um momento, mais uma vez, deixa de lado e pensa. Quando você assiste os episódios, a qualidade, essa aparência de um programa de baixo orçamento, que teve principalmente nos primeiros anos, isso te atrapalha? Ou você fala assim, olha, se eu pegar episódios 73, 74, até bate um pouco. 78, 79, não. Como que é para você? Qual é a sua percepção? Conta aí, porque eu acho que é uma coisa interessante de se pensar. Quando eu estou fazendo pesquisa aqui no canal, assistindo um monte de coisa, se eu estou vendo coisa do restaurante, que é 79, casa do seu barriga, sei lá, essa fase, beleza. Aí quando eu vou pegar um outro episódio de 73, logo depois me dá um choque, eu não vou negar não. Continuo amando tudo numa boa, é lógico, jamais tiraria esse carinho do meu coração, mas é a verdade. Mas e aí, esse foi o game over de Chaves? Não deixou de lado e nada mais? Claro que não, porque a história já provou o contrário, mas o Rubens falou, o Rubens não, o Silvio Santos, quer dizer, falou com outro homem de confiança dele. Entra na jogada agora o José Salatiaulaje, diretor do núcleo de dublagem da TVS, que, a pedido de Silvio Santos, colocou Chaves para sua filha de 5 anos assistir. A menina se divertiu um monte, ficou dando risada, e isso foi um empurrão para o Silvio olhar para o programa e falar, é, talvez a gente julgou mal, vou colocar mais uns episódios para a galera dublar, vamos colocar na faixa de programação aqui e vamos ver o que rola. E o próprio José Salatiaul também ia com a cara do seriado. E os diretores na época do SBT não acreditavam no Chaves, tanto que nós fizemos um piloto a partir do núcleo de dublagem, o Silvio mostrou para vários diretores, todos eles foram contra, disseram que não ia funcionar, que era ruim, que era sem graça, e o Silvio me ligou, perguntou qual era a minha opinião. Eu disse que acreditava, porque era um humor puro, um humor inocente, um humor que eu não via desde os meus tempos de calças curtas, de criança, né? Porque era um humor de circo, sem apelação. Até que, depois de toda a demora, por falta de espaço, falta de interesse, barreira do idioma, falta de vontade de pôr no ar, mudanças de ideias e tudo mais, eis que Chaves e Chapolin estreiam em agosto de 84 na TV Pau. Aquele programa que é a alegria da quinta série, nunca me canso de dizer isso porque eu não consigo falar o nome desse programa sem pensar besteira. A galera dos oitenta era muito louca. Segundo mostram os relatórios internos da emissora, o primeiro que estreou foi Chapolin Colorado, ainda sob o nome O Polegar Vermelho, em 20 de agosto. A estreia de Chaves aconteceria em 24 de agosto, com o episódio O Matador de Lagartixas. E você, Chaves, pega esse charuto e me dê esse... Esse é o Silênque. Demorou quase 11 anos, demorou muito, é verdade, mas quis o destino assim que Chaves e Chapolin passassem em nossas telinhas. Chaves, é isso aí, uma dupla que faz você rolar de rir. Chaporin e Chaves, hoje. Fala sério, que saudade de assistir Chaves e Chapolin no horário do almoço, né? Ou melhor, que saudade de ligar a TV, colocar no SBT em horários aleatórios e de repente tá passando Chaves. Isso era maravilhoso. Até porque você deve se lembrar muito bem que Chaves passou em tudo quanto é horário aleatório e a gente já fez um vídeo sobre isso que tá aqui do lado. A gente preparou com muito carinho, muita pesquisa, porque a gente foi atrás de todos os horários que o SBT transmitiu Chaves. Muita coisa, muita coisa mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo dessa mesma hora e desse mesmo canal.